Olá pessoal muito boa noite sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e hoje trago aqui uma breve pequena explicação aqui para este emulador bem em primeiro vou falar daqui um pouco aqui deste emulador ele é o fsuae switch 3.0 e ele tem função de emular os sistemas do amigo tem vários sistemas de emulador de amiga para emular teu amiga a 1000 o amiga a 500 a 500 plus o a600 o a1200 o a3000 a4000 CD32 e o CDTV mas eu vou explicar aqui neste vídeo como emular o CD32 para isso vocês vão precisar deste pack e dentro do pack vocês têm estas duas de os ROMs e o launcher já já aqui com com os ficheiros configurados que precisam e vocês precisam de baixar ele e depois também precisam baixar ficheiros ISO do amiga CD32 para isso agora uma vez que vocês tenham baixado aqui o pack que eu deixei na descrição do vídeo teríamos então que passar a passar para a extração extrair o pack aqui no desktop executar o launcher e nos teríamos que configurar vamos encontrar aqui com este interface bem agora teríamos que configurar então os modelos que vamos emular eu neste caso vou emular o amiga CD32 e teríamos teríamos que deixar o ROM 3.1 e passamos a configuração dos ROMs Kickstarter e extender para isso vamos nos colocamos aqui a janela da ROM e RAM e vamos escolher então aqui para o kickstarter vamos escolher então a kickstarter 3.1 revisão 4060 que vem combinar com a revisão do extender que é também a 4060 tem a ter em contexto por exemplo se vocês tiverem a kickstarter 3.5 4080 por exemplo ele não vai funcionar com a versão da ROM revisão 4060 bem adicionada bem adicionamos a kickstarter e extender deixamos tal como está e passamos a configuração dos comandos neste caso o control que vamos jogar a utilizar ele detecta diretamente os controles que tenhamos ligado no PC e que seja compatível com o simput deixamos a versão simput activa e marcamos 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 também aqui o mouse e escolhemos o comando CD32 metemos por defeito teclado do Windows como podem ver deixamos estar bem voltamos aqui à janela da ROM da ROM do início e vamos então escolher aqui a unidade de CD e o jogo que vamos executar eu vou abrir aqui o Akira como podem ver eu tenho aqui alguns jogos em formato ISO e vou executar o BIM do jogo Akira do amigo e como podem ver temos tudo configurado temos aqui o sistema configurado em ROM 3.1 e temos aqui a ROM 3.1 do kickstarter também é o mesmo que esta ROM por isso é que se vocês meter a ROM que seja inferior ou superior não vai funcionar porque aqui não vai ter a opção de escolher a ROM 3.5 ou inferior a 3.1 e teríamos também que uma vez tínhamos o controle configurado depois escolhemos a ISO como mencionei e damos a iniciar e ele então vai iniciar o jogo bem recordem que cada vez que fechemos o emulador e voltamos a executar outra vez ou cada vez que desligamos o PC e voltamos a executar o emulador outra vez teremos então que retornar as configurações que expliquei durante o vídeo e ele não fica com uma configuração permanente porque não salva não salva a configuração podem ver o Akira está funcionando com o comando também e aí 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 e alguns jogos que não funciona o tine ali um por exemplo o álion até ali um jogo do álion vreda achou que não funciona é e aí e aí é e aí e aí o que é som pois agora para muda de jogos apenas teremos que escolher aqui ou ele vai botar então o outro jogo que vocês escolheram e não o Akira recordem-se de que se formos a fechar aqui o emulador ao abrir ele vai pedir para configurar tudo de novo como podem ver voltar a abrir sem estar configurado temos então CD32 Kickstarter Home, Extended Home, Configurar Control Simput uma vez que tínhamos o controle ligar no PC escolher o jogo e iniciar e é isso espero que este vídeo tenha sido de ajuda e para algumas dúvidas comentei no no vídeo em nos comentários e mais abaixo pois aqui eu como disse só expliquei para o CD32 e agora em diante vou explorar os outros sistemas para ver como é que funciona mas por exemplo é que ele vai poder dar rumo do jogo praticamente que é em floppy uma vez tinha tudo configurado só basta escolher o que muda é disquete entre disquete e CD apenas como podem ver disqueteiras disqueteira 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 bom pessoal é isso e para alguma dúvida comentei e agora na descrição vou deixar o link para vocês baixarem o do SPAC e os rumos do Amiga pois busquem por vocês mesmos que eu aqui não distribui o software ilegal vá fique bem um abraço e até o próximo vídeo pessoal tchau bom pessoal tchau